beleza eu sou aqui o bruno cuia e ele está mais uma vez aqui no nosso canal aí pra gente fazer algumas mostrar algumas dicas pra galera beleza uma dica aí de um inscrito e uma uma dúvida dele é interpretar todo esse painel aqui da ford ranger tá eu vou fazer isso com vocês ok lembrando que o painel da o painel da da ranger a diesel é diferente do painel a gasolina beleza tem a a gasolina tem alguns tem alguns é itens que são diferentes beleza então vamos começar pelos pelo que esses aí que tem ponteiros tá então aqui pra começar está falando do nível de combustível ok todo mundo sabe estamos falando aqui do do nível de temperatura do motor ok temos aqui o rpm do motor né a velocidade a gente tem aqui esse daqui galera é temperatura do óleo tá então esse carinha vai falar pra gente a temperatura do óleo e aqui ele vai dar a voltagem tá da bateria beleza pegou a primeira parte aqui a gente tem o odômetro parcial tá e aqui tem o total esse botãozinho a gente reseta 0 esse número aqui é parcial e pra começar do zero novamente ok então vamos lá é uma coisa que um inscrito me perguntou é legal porque que tem esse quadradinho aqui na verdade isso aí galera são os modelos que têm transmissão automática tá então aí aparece o d o n o r ele vai é mostrando aí o que que é que marcha que você está no caso do carro automático tá ok então vamos aqui no primeiro agora aceso check gage o que que é o check gage na verdade galera ele é uma luz como se fosse no carro normal aquela luz de 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 vistoria no motor sabe de falha é tipo isso aí mas não é tá essa daí quando essa luz aí tiver acesa tá ela vai avisar para a gente é que a pressão do óleo do motor tá a pressão do óleo do motor pode estar baixo tá ou nível de combustível pode estar baixo também se isso é acender beleza é líquido de arrefecimento alto pode acontecer do check gage acender também tá e é o tanque de combustível baixo também tá indicador de combustível também tá bom e isso aí acende tá então ó a gente tem aqui esse daqui ó que esse aqui é indicador de farol alto beleza esse aí vai ser um indicador de farol alto em cima desse aí galera do indicador de farol alto eu não sei porque não tá aceso nessa caminhonete tá mas aí tem aquela famosa luzinha de brake de freio sabe quando você aperta aqui o pedal de estacionamento no pé aqui ó era para estar aceso aí mas não tá tá bom não tá aceso ou seja alguém já passou e fez alguma cagada por aí beleza essa luz de brake também ela vai estar em cima da luz do farol alto tá ela vai avisar para você se você tiver aí algum problema aí de nível baixo de do fluido do freio beleza então show aqui ó a gente vai ter que a luzinha da bateria né o alternador se você ligar o carro ela apagar o alternador tá funcionando certinho tá bom e aqui a luz do airbag o dólar agir galera o dólar agir que que é é porta aberta tá bom então se tiver porta aberta ele vai estar avisando aí que ador agir agir o que será que esse nome né mas beleza vamos lá segue tem uma coisa legal aqui também ó não é isso aqui ó aqui a gente tá vendo a seta né indicadores de seta mas do lado do indicador da seta aqui galera tá se o seu carro tiver instalado com o se o seu carro tiver instalado com com o ai cara o que eu esqueço do nome das coisas com alarme original de fábrica tá toda vez que ele apitar que você acionar no botão ele vai acender uma luzinha aqui escrito test tá certo então ele vai estar aí ok se você tem carro diesel bem aqui ó na frente do meu dedo do lado aqui ó mais ou menos por aqui bem no meio zinho tá aí vai ter uma é um negócio legal isso daí porque é o sistema de de lá no tanque desse carro tá ele tem um separador de água tá bom um filtro então se é se o carro detectar que tem água muita água no combustível tá se tá contaminado combustível ele vai acender aqui uma um tanquezinho de gasolina aqui ó tá uma bomba de de combustível daquelas de posto igual de carro normal quando acende sabe é e umas gotinhas então ele vai te avisar que que tem água aí no no combustível tá ele tá te alertando beleza então é isso daí então aqui ó aí ó acabou de piscar piscar tá esse daí é o indicador quando você engatar quatro por quatro a reduzida e a quatro por quatro é low tá bom ele vai informar para você se elas estão engatadas ou não se tiver no no quatro por dois ele não vai acender nada beleza então se você engatar quatro por quatro reduzido ele vai ficar aceso aquela ali que você viu que é do meio e se for reduzida de baixo aqui não apareceu tá então é isso daí aqui ó eu lembrei de uma coisa que esqueci tá e se não me engano eu falei errado também aqui o que eu falei do freio do break ele fica aqui ó meio que debaixo aqui do zero aqui ó tá o que vem em cima do farol aqui ó tá é a luz do é a luz do abs beleza então se você tiver um um probleminha no seu freio abs tá ele vai acender essa 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 luzinha aqui então só corrigindo aqui em cima é abs tá e aqui vai ser o break bem aqui ó tá aqui ó embaixo embaixo aqui no bem baixinho a luz do break tá só confundir essa partezinha aí mas é isso daí o painelzinho da ranger é muito simples tá bom se você tem uma ranger que ela é a gasolina vai ter algumas diferenças se eu não me engano é por aqui ó que vai acender é check engine e vai ter um negocinho de reset e não lembro mais o que tá mas a diferença tá aí beleza então é isso daí galera valeu beleza se inscreve aí no canal tá bom compartilha deixe seu comentário certo curtiu conseguiu entender como é o canal da bichona aí tá é só isso daí e tem esses aqui que não acende aqui ó que eu falei para você tá mas você já tá sabendo aí como é que faz a leitura e se aparecer o que que é ok então é isso daí valeu galera um abraço deixe seu comentário aí e a gente vai falando fui e aí